E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra jogar mais uma vez o... Como é que é o nome disso aqui? É o Blox Hunt, né? É o Blox Hunt. Vamos jogar mais uma vez aqui. Nossa senhora. Nossa, caiu. Mas beleza, vamos jogar aqui mais uma vez. Eu sou o escondedor, né? Acho que é assim que fala. Mas bom, mais um vídeo aqui pro canal. Nossa, esse mapa, cara. Esse mapa é bom porque, tipo, ele tem... Ele tem... Ele tem coisa, né? Ele tem... Tem várias coisinhas aqui. Eu não sei onde é que eu me escondo. Olha só que da hora. Agora eu não sei onde é que eu me escondo. Vou me achar, vou me achar, vou me achar. Ah, mano, os caras todos saíram, velho. Nem deu tempo pra me esconder. Mas ok. Ainda vem falando no chat. A menina falou... Leonel, ela ainda tá aqui no jogo. 2015. Nossa, mano. Não, não, não. Nossa, caiu. Ok. Tô com 200 tokens, olha só. E eu tô guardando pra comprar um dominos aqui, cara. Nossa, não vejo a hora de comprar. Oxi. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês ali, ó. O dominos. Nossa, cara. Não vejo a hora de comprar ele. Aqui, ó. Tem que ir assim, ó. Ali, ó. Dominos, ali, ó. 5 mil aqui, ó. 5 mil tokens. Isso aqui é bem chato, cara. Isso, não, 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 não. Isso, boa, 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 boa. Não sou... Eu não vou pegar, tá bem. Eu não gosto de... Nossa. Esse mapa aqui é bom. Esse mapa aqui é bom. Pra se esconder. Esse mapa eu gosto. Esse mapa eu gosto. Inclusive, vamos vir pra cá. Galera, eu já vou pedindo aqui pra vocês deixar o like de vocês. Se inscreverem no canal. Porque eu não sei se eu continuo o canal, viu? Até ninguém mais assistindo meus vídeos. Eu tô bem triste com isso. Ninguém mais assiste os vídeos. Os vídeos tão pegando, tipo, 4 visualizantes, ó. Era pra tá pegando mais, sei lá, umas 20... 10... No máximo, cara. Eu tô pegando coisa. Eu não sei se eu continuo o canal. Tô bem desanimado com isso, mas... Se é isso que eu quis, então eu vou continuar, né? Mas vocês têm que me apoiarem pra isso, gente. Vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal. Então vocês me ajudarem com isso. Senão eu não continuo, né? Olha só. Vocês gostam do canal, gente? Se vocês gostam do canal, deixa o like. Se você quiser que o canal não acabe, me apoia deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando o canal, galera. Vocês vão adicionar e... Ah, e ativa o sininho também, galera. Muito importante isso pra você saber quando que vai vir o vídeo novo. Sempre bom ativar o sininho e se inscrever no canal. E deixar o like e compartilhar o canal também. Ixi, ixi, iai, iai. Ah, não. Nossa, tem um cara procurando. Meu Deus, cara. Eu queria só que ele ajudasse. Ah, eu tô vendo que... Eu tenho uma mesa ali atrás dele. Ai, meu Deus do céu. Nossa, não sei se essas músicas têm a copyright, mas... Mas eu acho que elas não... Elas não vêm, porque tipo, se eu estiver jogando no jogo... Não sei se tem alguma coisa, sei lá, mas... É melhor evitar, né? Deixa eu tirar a música do... A música do jogo aqui. Vai ficar meio sem graça, mas... Tudo pelo bem do canal. Do canal. Na verdade... Eu vou... Eu vou deixar... Deixar um pouquinho, assim. Vou deixar... A música... Uma musiquinha bem leve. Leve de fundo, assim. Olha ali o cara ali, ó. Não tô achando ninguém. Isso é muito triste. Triste pra ele e pra nós também, que a gente... Tipo... Nossa, mano. Mano, acho que eu vou ter que entrar em outro server. Acho que eu vou ter que entrar em outro server. É, vou ter que entrar em outro server, porque tipo... Mano, ninguém tá achando o cara. O cara não tá pegando ninguém. Isso tá bem ruim, porque tipo... A gente... É bom pegar as pessoas. Aqui tá um... O cara tá aqui perto, então. Olha uma caixa. Tem uma caixa ali, ó. Andando aqui. Eu vi uma coisa aqui. Nessa caixa aqui. Na box. Vai, 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 vai. Onde tá o cara, velho? Ih, o cara pegou... Nossa, o cara pegou dois. É bom que já tá acabando o jogo. Galera, acho que eu vou ter que trocar o server, viu? Tipo, esse aqui não tá achando ninguém, né? Mas é bom, galera. Eu vou trocar de server aqui rapidão. Aí eu já volto pra vocês. Galera, já começou a partida aqui. E peraí, galera. Ó, galera, eu voltei. E eu já me escondi aqui como caixa. Acho que eu posso aumentar mais um. Assim tá bom. É, mas deixa assim, mano. Agora eu tava quatro, né? É, boa. Nossa, mano, eu não tô conseguindo ver nada assim. Assim, ó. Aí, boa, boa. Nossa. Meu Deus. Nossa, tá vendo, cara? Nossa, ele girou. Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, a cadeira ali. Bom, galera, eu vou continuar o vídeo na parte 2. Então, até a parte 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.